Pessoal, eu tô aqui com o polo personalizado de um modelo super bacana, super lindo, que o cliente escolheu Com a personalização preta, com as beiradas, né, as meias de bananas em gelo e um cinto vinho Olha que lindo que ficou, olha só esse volante premium, que maravilhoso Vou mostrar pra vocês aqui atrás Olha como que ficou lindo, lindo, perfeito Olha o teto preto, super chique, né, pessoal? O detalhe da costura, que lindo Olha, vou mostrar pra vocês, tá um pouco escuro aqui Tapete de luxo, com assoalho de luxo Vou acender um pouquinho a luz aqui Pra vocês verem Depois eu vou mostrar esse vídeo de novo, na luz Mais ou menos, ele é preto com costura prata Fiquei super top, né, pessoal?